Olá, estou eu aqui mais uma vez em mais um vídeo da nossa série Mayara Vale Responde. É um prazer imenso te receber aqui e é claro que eu espero que você já tenha assistido todos os vídeos anteriores, afinal a nossa série está demais, repleta de vídeos respondendo as dúvidas dos profissionais da área de alimentos que no dia a dia passam por desafios e querem aqui uma ajuda, um suporte. Então, contem comigo, deixem suas dúvidas aqui nos comentários, é o seu maior prazer gravar um vídeo respondendo você. A dúvida de hoje é a dúvida da Carla e ela me perguntou o seguinte, Mayara, eu como consultora sou obrigada a fazer cotação de fornecedores para o meu cliente? E aí, será que isso faz parte de um processo de consultoria? Se você também tem essa dúvida, vem comigo e claro, se inscreve aqui no canal. Carla, eu vou te responder essa dúvida dizendo, depende. Depende do que, Mayara? Depende do que você combinou com o seu cliente. No momento da contratação, ele te contratou para ajudar ele a avaliar e escolher novos fornecedores? Ou ter mais opções de fornecedores para as matérias-primas que ele compra? Se isso foi combinado no contrato, sim, você tem que cumprir a sua parte e ajudar ele nesse sentido. O que não pode haver é o cliente confundir você com uma funcionária. Tem um vídeo que eu falo sobre isso. Em alguns momentos do processo, o dono se torna tão dependente do consultor, e às vezes o processo é um pouco longo, que ele acaba achando que o consultor é um funcionário dele. Começa a passar um monte de problema, um monte de tarefa para o consultor resolver. E não, isso não está certo. Ele precisa entender que ambas as partes precisam cumprir o combinado no contrato. Se ele te contratou para isso, Carla, sim, você é obrigada a fazer isso, porque você concordou com isso em contrato. Agora, se isso não está combinado e ele está pedindo para você fazer isso, porque ele não quer fazer, ou porque ele está com dificuldade de fazer, ele acha que você tem a obrigação de fazer isso, então não, você tem que sentar com esse cliente, explicar o que foi combinado, e se ele quiser contratar esse serviço de você, você vai fazer para ele a partir, então, dessa contratação. Tá? Cuidado para o dono não confundir você com o funcionário. O processo de consultoria é baseado no que está acordado em contrato. Não comece a fazer coisas também para querer ajudar o seu cliente que está fora do contrato, porque ele pode se aproveitar disso e começar a passar coisas para você que não faz parte do seu trabalho. Então, fique de olho. Se está acontecendo com você, senta, conversa, esclarece e resolva com o seu cliente que fica tudo bem. Tá certo? Se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. A sua dúvida vira um vídeo que vai ajudar você e outras pessoas também. Também não se esquece. Se inscreve no canal, dá um joinha, compartilha e te espero no próximo vídeo, é claro. Até lá!